Tenho aqui dois pepinos, pepino japonês, tá gente? Que eu tô usando. Pode vir ou com aquele boleador, ou vem com uma colherzinha mesmo e vamos tirando toda a sementinha dele. Por quê? A sementinha tem muita água e pra essa receita a gente quer que ela fique bem crocante. E a gente vem e começa a cortar o pepino assim. E fica lindinho assim, né? A sementinha fica como se fosse uma meia lua. E o segundo ingrediente aqui da nossa receita é cebola roxa. Tá vendo? Eu cortei ela bem fininho. E outra dica, gente, pra cebola roxa é deixa ela de molho na água gelada, tá? Deixa ela aí mais ou menos uns 10 minutinhos antes de servir. Isso você vai garantir uma cebola super crocante e vai tirar aquele ácido. Eu vou colocar tomatinho cereja cortado ao meio. Só tira a semente dele, tá gente? Tipo, a mesma questão do pepino. A gente não quer uma salada muito molhada. O outro ingrediente da nossa receita é abacate, ó. Esse daqui eu já descasquei e eu coloquei limão pra ele não escurecer aqui, que eu corto antes, né? Então a gente vem com abacate. Pode ser um abacate meio maduro, tá? Não precisa estar muito, muito maduro, senão ele vai ficar muito mole. E eu vou fazer o mesmo corte ali, ó. Cortei ao meio e depois em tirinhas aqui, né? Então já tá ficando coloridão, né? Bonito, hein? Ó, atum, né? Precisamos de uma proteína aqui. Então eu tô usando esse atum sólido. Eu sempre, quando eu quero tirar totalmente o óleo dele, gente, eu coloco numa peneirinha, viro a latinha e aí o óleo fica tudo aqui embaixo, tá? Essa é uma dica legal quando você não quer nada de óleo. E eu vou colocar aqui o... Aqui eu vou colocar de tempero uma pimentinha calabresa. Aqui eu vou colocar salzinho. Limãozinho vocês sabem escolher também? É, a casca tem que tá bem fininha, tá vendo? Brilhante. E ele já tá bem macio. Então a gente só vem aqui, ó, dar uma amassada na mesa pra soltar todos os sucos dele, ó. E aí eu só venho e abro ele. Ó, aí a gente só vem aqui, não precisa nem do espremedor. Azeite. E aqui eu tô colocando, ó, mais ou menos duas colheres de sopa de salsinha e coentro, tá? Coentro por quê? Porque eu gosto de coentro. Quem não gosta de coentro, o que que faz, Diego? Não coloca coentro, né, gente? Aí coloca hortelã, pode colocar manjericão ou só a salsinha mesmo, tá? Já vai ficar. Olha que lindo! Tá muito bonito, muito colorida. Salada assim é bom demais, né? Aí, o que que eu faria? Eu iria cobrir aqui e deixar na geladeira ali uns 20 minutinhos pra ela gelar e curtir bem esse tempero, tá? Mas como já estamos aqui, eu vou montar o meu prato. Ó, tá lindando, tá? Tá lindo! Ó, ó, ó. Gente, isso daqui é muito bom. Hum, hum, pepino, atum, abacate. Deixa eu ver logo o chá. Hum, beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.